Bom galera, chegou o momento de dois outros desenhos aqui, eu vou fazer aquele mesmo negócio lá, ok. Bom, eu fiz esse quadro, não vai dar quase pra desenhar nada. E esse aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Calma aí que eu vou ter que tirar aquele papel lá. Bom, eu só vou ter que contornar, né. Não, porque a tampinha eu vou ter que desenhar. Opa, eu dei uma dica aí pra vocês, hein. Agora vamos pro outro desenho. Que é o mesmo que eu tô fazendo agora. O que muda é que não tem asa. No próximo episódio a gente vai ver a tinta dessa caneta, né. Se eu conseguir ver, né. Tá. Bom, tá aqui o desenho, ó. E esse daqui é o outro. Bom, tchau. Meu celular é o russo. Tchau.